Os moradores do residencial Vila Paraíso, que participam do curso de confeiteiro, estão colocando a mão na massa literalmente. Esta é a parte prática do curso que ensina como cada um deles pode gerar renda, aprendendo a fazer uma variedade de bolos. Embora já saiba fazer algumas delícias, este é o primeiro curso que Maria Rita faz na vida. É o primeiro curso na Vila, é o primeiro curso na minha carreira. Aí o curso surgiu, achei a oportunidade para me aprimorar na área. Napoleão Santos, que desconhecia as técnicas para fazer bolos, já percebe muitas oportunidades no horizonte, depois de adquirir alguns conhecimentos no curso. Bom, para mim, como eu tenho um sonho de abrir minha própria lanchonete, para mim está sendo uma chave para a minha carreira, porque não sabia fazer bolo, já aprendi, não sabia fazer glacê graças ao curso. Eu já aprendi também algumas coisas que eu desejava aprender. Aqui eu já aprendi também. O curso de confeiteiro tem duração de 200 horas e é dividido em teoria e prática. E na parte prática, dentre as delícias preparadas pelos alunos, estão estas petas e também pão de queijo. Prepararam também bolo de arroz e biscoito Gabriela. Para a Rose Mendonça, que já é boleira e veio buscar um aperfeiçoamento, o curso apresenta muitas possibilidades. Eu vim fazer, para mim, me aprimorar mais, aprender mais algumas técnicas que eu não sei, né? E fazendo mais cursos, a gente vai aprendendo mais, aprendendo muitas técnicas e desenvolvendo mais o nosso trabalho. Cada dia eu vou fazer, vou aumentando o grau de dificuldade do curso, né? Até que chegue ao final, o término, eles estejam capacitados para fazer cada etapa do processo. O curso de confeiteiro faz parte do Planejamento de Desenvolvimento Socioterritorial Ministrado onde existe o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. O curso é uma parceria entre o Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal e Prefeitura Municipal de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Planejamento do município. Essa parceria vem juntamente com a Prefeitura Municipal de Caxias e a Secretaria de Planejamento, né? E vem ofertando esses cursos para essa comunidade. Então, são vários cursos. Esse aqui de confeiteiro tem curso de doces e salgados, informática, assistente administrativo, bombeiro hidráulico e outros, né?